Olá, interrompemos nossa programação para ir ao vivo a Cabrobó, Pernambuco, onde a presidenta Dilma Rousseff acaba de chegar para visitar as obras da segunda estação de bombeamento do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco. Ela participa agora de uma cerimônia, vamos acompanhar. Vamos passar energia para a nossa presidenta Dilma, quem está feliz, levanta a mão, faz barulho aí! Dilma, Dilma! Vamos acompanhar agora o hino nacional brasileiro. Hino Nacional Hino Nacional Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti A maior obra de infraestrutura hídrica já realizada no nosso país. Um grande desafio de engenharia, que envolve a construção de estações elevatórias, a perfuração de túneis, a construção de aquedutos e canais, abrindo caminho para a água sertão adentro. O projeto de integração do São Francisco é uma realização histórica, que está mostrando para o país que é possível transformar a paisagem e a vida do semiárido brasileiro. Mais do que cimento, compromisso com a integração, o desenvolvimento e a inclusão social. Meu nome é Henrique Tavares, sou estudante de engenharia, moro em Recife, mas vim aqui para ver de pertinho a maior obra de infraestrutura hídrica do país. Henrique, é aqui onde começa o caminho das águas do Velho Chico para o sertão. Hoje estamos com mais de 85% das obras concluídas. Estações funcionando, água avançando pelos canais e olha só que beleza. Reservatórios como esse aqui do Tucutu, cheinhos em pleno sertão. Nos seus dois eixos, o norte e o leste, o projeto São Francisco já tem precisamente 86,3% das suas obras concluídas. Está cada vez mais próximo de cumprir o objetivo de levar água para mais de 12 milhões de pessoas nos estados do Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Dos 325 quilômetros de canais, 265 já estão concretados. São 139 quilômetros de canais concluídos no eixo leste e 126 quilômetros de canais executados no eixo norte. Dos 27 reservatórios do projeto, 15 foram concluídos. Oito estão em fase de conclusão, com mais de 95% de execução, que estão aptos a receber água e outros quatro seguem em construção. Dos 13 aquedutos previstos, 11 já foram totalmente concluídos. E dois estão na fase final, com 70 a 95% de execução. Dos 23,1 quilômetros de túneis previstos, 21,8 quilômetros já estão concluídos. O projeto inclui nove estações de bombeamento, das quais três já estão em operação. Uma em fase de teste e duas equipadas. As três restantes encontram-se em ritmo intenso de construção. Então, veio o sonho que começou lá na época imperial. E esse sonho só está sendo realizado hoje, depois de muitos anos. Trabalhar nessa obra é uma enorme satisfação. Meu nome é Mariana Bessa, sou estudante de psicologia e estou na Vila Produtiva Rural Retiro. Ao longo do projeto São Francisco, estão sendo implantadas 18 vilas produtivas rurais. Nelas, além de casa nova, com água, luz e saneamento, as famílias também contam com terra para plantar. Essa água que está vinda é uma esperança para nós, né? Uma esperança muito grande, porque tanto a gente ter como produzir o nosso alimento e ainda saber que a gente vai poder ganhar o nosso sustento com a agricultura. Então, isso é muito bom. É uma mudança de vida muito grande. Na qualidade de vida, principalmente. Meu nome é Fernando Afonso, estudante de biologia. Eu vou mostrar que essa história começa bem longe do Nordeste, aqui, na nascente do Rio e seus afluentes. E a seca, seu carro, chegou a afetar as nascentes aqui? Chegou a afetar, mas com o cercamento que foi feito, com a preservação de toda a vegetação, a vazão de árvores nascentes aumentou bastante. As margens estão sendo reflorestadas. Peixes que praticamente tinham desaparecido foram devolvidos ao rio. E olha isso daqui. Várias estações de tratamento de esgoto, como essa de Lagoa da Prata, já foram construídas. Esse é o Sema Fórmula de Petrolina e essa é a veterinária Gabriela. Bom, nosso principal objetivo é resgatar e monitorar os animais na área da obra. E hoje a gente já destinou para essa altura mais 100 mil animais. Todo mundo acha que a Caatinga é pobre de espécies de animais silvestres. Não, pelo contrário. Esse volume de diversidade que nós estamos achando no projeto de integração do São Francisco mostra que a Caatinga é um biomarro riquíssimo e deve ser preservado. Daqui, desse viver do projeto São Francisco, já saíram milhares de mudas para recuperar a vegetação da Caatinga. Não é mesmo, Renato? E que essa é a principal ação de mitigação dos impactos ambientais da obra, aumentando a noção de sustentabilidade em toda a região. As ações socioambientais do projeto São Francisco estão com mais de 82% de suas operações concluídas, abrangendo também a regularização fundiária das terras próximas ao canal, o atendimento às comunidades indígenas e quilombolas, e o registro de 291 sítios arqueológicos que ampliaram o conhecimento sobre o semiárquico. Nas ações socioambientais e nos canteiros de obras, o projeto São Francisco chega à sua fase final. Mantido no ritmo que vem seguindo, com mais de 10 mil operários mobilizados, o cronograma de conclusão previsto para esse ano será cumprido. Falta muito pouco, apenas 13% das obras, Mas mesmo antes disso, as populações de estados como Pernambuco, Ceará e Paraíba já deverão ser abastecidas pelas águas do São Francisco. Dá gosto de ver, dá esperança de um futuro melhor para todos, inclusive para mim. Água, desenvolvimento e preservação ambiental. Este compromisso também é seu e de todos os brasileiros. Ministério da Integração Nacional. Governo Federal. E viva as águas do São Francisco! Vamos ouvir agora as palavras do agricultor José Nilson Novaes. Primeiro de que tudo, quero aqui dar minha boa tarde. É, dona Dilma, eu gostaria de entregar aqui esse buquê de flor pelo agricultor aqui da nossa região. É Dilma, é uma cidadã Dilma, é uma cidadã Dilma aqui. Aqui, primeiro de que tudo, quero aqui saudar os homens no nome do presidente Lula e as mulheres em nome de nossa presidente Dilma. Essa guerreira. Quero aqui saudar os vereadores de Cabraboa aqui presentes e os de Terra Nova em nome do nosso presidente Zezito Salú Angelim, que é o qual é meu primo. Quero aqui também saudar Neguinho Trucar, lá da Ilha da Assunção, como também meu amigo vereador Paulo Gonçalves. E aqui quero, Dilma, deixar que eu abraço do ex-prefeito e eu descalda para a senhora, que eu não sei qual o motivo, por motivo de trabalho ou saúde, eu acho que ele não se chegou presente. Mas, dona Dilma, começar são três minutos, meu discurso vai ser bem rápido. Quero fazer aqui uma bela cobrança. Eu comparo o Lula, comparo o Lula que nem sutiã da Sulanca. Ele meteu os peitos e dá certo. Ele meteu os peitos e fez a transposição. Esse aqui é o favor do presidente. E quero também parabenizar a senhora, que a senhora fez pelo mesmo momento, continuou o trabalho que o Lula nos deixou. Foi continuar a transposição. Estou aqui em nome dessas malcalanjadas, dessa margem do riacho grande, que é o riacho de Terra Nova. Dona Dilma, eu vou deixar a pedida aqui à senhora. Não vou deixar aqui a história, que a senhora vai sair, não. Que pode ser Jesus que está no céu e ele dá a vitória. E quem é o dono da vitória não são eles no Senado, é Jesus Cristo que está no céu. E essa vitória ele pode dar à senhora. Quero dizer à senhora, quero dizer à senhora, vou pedir de coração, em nome do povo de Cabrabó, em nome do povo de Terra Nova. Deixe essa perenização do riacho de Terra Nova assinada. Chega lá em Brasília, chame seus ministros, chame todo o seu povo lá, a culpa que a senhora que lá acompanha, e faça um projeto perenizando o riacho de Terra Nova. Dê essa felicidade ao povo daqui. É o que esses agricultores sonham, é o que nós mais sonham, eu como representante e agricultor dessa região do riacho grande. Até meu pai, meu pai Dilma, mora aqui, é rural. Mora aqui na região. Então, era a única coisa que nós queremos nesse momento da senhora. Libere a perenização do riacho de Terra Nova, em nome dos nossos agricultores. Precisamos disso. Nós não precisamos hoje de outra coisa. Nós hoje, Dilma, eu sei que o tempo é curto, mas além de Jesus Cristo no céu, teve Lula e a senhora. Quase todo mundo aqui tem um filho na faculdade. Por quê? Modo fiel que a senhora criou. Quase todo agricultor tem, dona Dilma, hoje aqui. Então, eu gostaria muito, que o tempo está passando, bigode, e o tempo é muito pouco, eu gostaria, encarecidamente, da senhora. Deságue a água da transposição no assunto senador Nilo Coelho, que é o assunto de Terra Nova, para que nós tenhamos o riacho de Terra Nova, o riacho grande que sai daqui, norteando, não precisa mais de projeto, Maria Preta, mas não, dona Dilma. Nós só precisamos agora que a senhora perenize esse riacho, porque a água está aqui. Muito obrigado. Vamos ouvir agora as palavras do arcebispo de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha. Boa tarde, louvado seja a força, a coragem, a esperança, a saga dos nordestinos. Sou nordestino, Papa Gerimundo, Rio Grande do Norte, e estou aqui, senhora Presidente da República, senhores governadores da Paraíba e do Ceará, prefeito de Salgueiro, demais lideranças do povo, dos ministérios que acompanham, a excelentíssima senhora Presidente da República, nesta visita histórica a esta estação de bombeamento 2, do projeto de integração de bacias do São Francisco. Aqui estou representando os meus irmãos bispos da província do Rio Grande do Norte e de outros bispos deste regional Nordeste 2. Permita-me ler um pouco parte da mensagem que queremos apresentar. Mensagem da caravana socioambiental dos bispos ao São Francisco, promovida pelos bispos da província eclesiástica do Rio Grande do Norte e de outros bispos, o arcebispo de Natal, que vos fala, o bispo de Mossoró, Dom Mariano, o bispo de Caicó, Dom Antônio Carlos Cruz, outros bispos do regional. Vejam, quero, portanto, apenas ler o preâmbulo, porque dará uma visão de quem participou daquela caravana. mais de 120 pessoas. Nós, bispos da província do Rio Grande do Norte, também o bispo Dom José Luiz, bispo de Pesqueira, bispo referencial para as pastorais sociais, Dom Magnus, bispo de Salgueiro, Dom Gabriel, bispo de Floresta, Mons. Agripino, administrador da diocese de Cajazeiras, Padre Vilassi, representando a diocese de Crato, no Ceará, representantes do clero, de várias dioceses, Pastor Leno e Francisco Aivael, representando o CONIC, da Conferência das Igrejas Cristãs do Brasil, diversos segmentos organizados da sociedade. escutem, vejam bem, diversos da sociedade organizada, nordestinas, instituições de ensino superior, pastorais sociais, ONGs, representantes de autarquias, representantes de autoridades, jornalistas e representantes de várias mídias, nos dias 29 de fevereiro, até o dia 3 de março, empreendemos uma caravana socioambiental, ao Programa de Integração de Bacias do São Francisco, Eixo Norte, com o apoio técnico e logístico, pelo que agradecemos, da Secretaria da Presidência da República, como também dos Ministérios da Integração, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério do Meio Ambiente, do DENOX e da CODEVASP, envolvidos no supracitrado projeto. Após quatro dias de contatos, após quatro dias de contatos, exposições, visitas e reflexões, julgamos nosso dever a apresentar à sociedade e às autoridades constituídas do Estado brasileiro, a nossa contribuição para que a chegada das águas se transforme em fator sustentável para a vida do povo nordestino, especialmente dos mais pobres. Assim, esta mensagem se compõe do que vimos e ouvimos, também do que nos alegra. Vejam bem, o perfil da seca mudou, não mais se vê em multidões de flagelados a vagar pelas cidades e pelos campos, nem as frentes de trabalho e os saques às feiras e mercearias se registram. A fome não campeia em razão das políticas de transferência de renda. Os recursos do programa Bolsa Família e demais políticas públicas asseguram o mínimo necessário à sobrevivência. As tecnologias sociais de matriz popular, fruto de vivências do sertanejo, aqui também representados, não faltam, testadas e aprovadas, minoram o sofrimento, reacendem a esperança e apontam para o novo semiárido, apesar dos quatro anos implacáveis de estiagem. E aí agora vejam o que nos preocupa e o que nós propomos. Importante, vejam bem, no quanto surgiram algumas preocupações como tais, quando as águas vão chegar, quanto custará a água, como será a sua gestão, parte importantíssima, operação, fiscalização e manutenção do sistema. Quem financiará os custos? Quem terá direito a essa água realmente? E a infraestrutura básica indispensável para o acesso à água das famílias, do entorno da obra, será construída o que perguntamos. Qual será a prioridade da oferta dessa água, a agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais, como também outros que terão direito para a sobrevivência e para o desenvolvimento sustentável da região. As ações socioambientais serão do papel, sairão do papel conforme o que está previsto. Vejamos. E o que propomos? Agora são as nossas propostas como corresponsáveis. Nós somos pastores do povo e queremos somar esforços para que esta página de um Estado, de uma região sempre vista como pobre, miserável, que não tem viabilidade, esta página está passando. E é preciso que o povo se aproprie da obra do São Francisco para zelar por ela e possa realmente fazer com que ela corresponda àquilo que se espera. Vejam bem, integrar o projeto de integração com programas direcionados a iniciativas de promoção de sistemas de produção adaptados, valorizando as experiências e iniciativas dos povos e comunidades tradicionais e agricultura familiar. Asegurar a soberania e segurança alimentar e nutricional com produção de alimentos saudáveis, sem agrotóxicos, com valorização da tradição, das manifestações religiosas e outras práticas culturais, comprometer as instituições de ensino superior, as universidades, instituições de pesquisa e extensão, com as demandas dos povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares, camponeses, reconhecendo a interiorização, aí vejam, reconhecendo a integralidade dos saberes locais e fortalecimento da autonomia desses povos. garantir que a água do Programa de Integração do São Francisco com as bacias do Nordeste e setentrional, o Rio Grande do Norte e além do Ceará, que são os últimos a receberem água, são as bacias receptoras. vejam bem, que sejam prioritariamente para o consumo humano e descendentação animal, mobilizar a sociedade na perspectiva do controle, como já falei, lugar, lutar pela democratização da produção e acesso às matrizes energéticas, renováveis, de forma sustentável e respeitando as comunidades envolvidas no processo. Pressionar para que os organismos que se identificam há tantas décadas e anos com a problemática hídrica e o desenvolvimento do Nordeste como o Denox e a Sudene sejam reconfigurados de acordo com as demandas e realidades sociais atuais. Considerações finais, vejam, eu vi os clamores do meu povo, é o Êxodo, capítulo 3, versículo 7, as palavras pronunciadas por Deus a Moisés nos desafiam a ouvir o sofrimento do nosso povo nordestino para que persevere na sua fortaleza como já dizia Euclides da Cunha. Move-nos os valores evangélicos da fraternidade e da justiça. Inspiram-nos os exemplos de tantos irmãos como o Padre Biapina, Padre Cícero Romão Batista, Frei Damião, Margarida Maria Alves, Dom Helder Câmara, Monsenhor Expedito, Profeta das Águas e tantos outros lutadores da justiça, das causas sociais e com eles queremos reafirmar o nosso compromisso em favor da vida e da esperança em sintonia com a mensagem última do Papa Francisco sobre o meio ambiente, o amor cheio de pequenos gestos de cuidado mútuo é também civil e político manifestando-se em todas as ações que procuram construir um mundo melhor. O amor à sociedade e o compromisso pelo bem comum são uma forma eminente de caridade que toca não só as relações entre os indivíduos mas também as macro-relações como relacionamentos sociais, econômicos e políticos. Reunião da Província Eclesiástica do Rio Grande do Norte os Bispos Natal 28 de Abril de 2016. Senhora Presidente muito obrigado por esta oportunidade parabéns aos que estão aqui passo as mãos de Vossa Excelência esta mensagem que acabei de proclamar que permaneça sempre para metas para indicativos e norteamento dessas ações tão importantes com a bênção das águas de São Francisco para todo o Nordeste. Muito obrigado Deus seja glorificado. Registramos a presença dos deputados federais Sílvio Costa Luciana Santos e Arnon Bezerra. Vamos ouvir neste momento o governador da Paraíba Ricardo Coutinho. Obrigado. Convidamos para fazer-os da palavra o deputado Adalberto Cavalcante. Obrigado. 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 Senhora Presidenta a qual quero saudar a todos e a todas daqui da mesa saudar a todos vocês uma boa tarde eu estou aqui muito feliz por estar aqui nesta tarde com a Presidenta Dilma e eu estava pensando ali há poucos minutos como nós com essa grande uma das grandes obras que estamos recebendo hoje aqui no estado de Pernambuco e a semana passada teve a votação do impeachment e muito nordestino não tiveram respeito não tiveram respeito pela quantidade de obras que foi feita pelo ex-presidente Lula e a Presidenta Dilma mas eu queria enumerar só uma parte das obras porque diz que pior cego é aquele que não quer enxergar eu queria começar Presidenta a quantidade de minha casa da minha vida que o Pernambuco recebeu quantas mil cisternas a senhora liberou para nosso estado e para o nordeste a transposição está aí um exemplo que vai matar muita sede muita fome de muitos nordestinos a luz para todos quando era que as pessoas mais humildes iam ter direito de luz para todos graça ao Presidente Lula e a Presidenta Dilma a Fiat a empresa Fiat a indústria a fábrica da Fiat era para ser instalado em outro estado e o Presidente Lula determinou e foi instalado no estado de Pernambuco dando mais de 5 mil empregos a JIP a fábrica da JIP que é a Presidenta Dilma o Presidente Lula mas a Presidenta Dilma que instalou no estado de Pernambuco a empresa a Itaipaba outra empresa que foi instalada outra Suape hoje é nos portos mais bonito do Brasil é Suape e eu vejo a ingratidão principalmente os colegas nordestinos votaram contra mas eu sempre eu tenho dito nosso senhor Jesus Cristo foi traído imagine nós Presidente que somos de carne e osso desejo a senhora não baixa a cabeça vai em frente vamos chegar lá um abraço vamos ouvir agora o Governador da Paraíba Ricardo Coutinho boa tarde companheiros boa tarde companheiras minha cara Presidenta da República Dilma Rousseff eleita com 54 milhões de votos de brasileiros sobretudo e também de nordestinos e quem é eleito com a votação dessa só pode ser tirado pelo povo não pode ser tirado por qualquer representação que não seja o povo diretamente eu quero cumprimentar o Governador Camilo do Ceará e em seu nome cumprimentar todas as autoridades e companheiros que compõem esse espaço de honra eu quero compartilhar com vocês neste momento algumas visões que nós tivemos vindo lá de Juazeiro para cá no helicóptero nós vimos o Cinturão das Águas lá no Ceará uma enorme obra uma obra redentora para aquele Estado nós vimos a grande ferrovia transnordestina que irá levar riquezas cortando o Nordeste nós vimos aqui a concretização do maior sonho do povo nordestino uma questão de respeito e de e de reconhecimento a dignidade do nosso povo que é a transposição do São Francisco tudo isso e muito mais foi feito num período curto de tempo que é exatamente no governo principalmente da presidenta Dilma começando no governo do presidente Lula eu lembro e vocês lembram mais do que eu eu lembro de uma época que o Nordeste era visto somente como um grande problema após os últimos 14 anos começando com o presidente Lula e com a presidenta Dilma o Nordeste passou a ser visto como uma solução para o Brasil investimentos foram feitos antigamente quando os elitistas governavam este país para o homem do semiárido em época de seca sobrava apenas quebrar pedra com a marreta para ganhar 30 reais por mês era isso que o nosso povo tinha não tinha um único projeto estruturante hoje você vai nas médias cidades do interior nordestino você encontra universidades e institutos federais de educação ciência e tecnologia os filhos do povo os filhos dos agricultores os filhos dos trabalhadores hoje tem direito a ter uma profissão de nível superior se assim quiserem o Brasil passou por transformações e infelizmente esse processo nós não podemos permitir que seja interrompido exatamente por conta da destruição do processo democrático que nós conquistamos e que é o grande responsável para que os interesses da maioria do nosso povo pudessem começar a ser vistos e a ser ouvidos esse é o grande desafio que cada um de vocês e que nós temos o Brasil não pode quebrar a sua democracia essa não é uma questão de dizer se gosta ou não gosta de quem governa é questão de respeitar e proteger a democracia neste país e para isso nós não podemos em hipótese alguma permitir meu caro deputado Silvio que deputados e senadores que não foram eleitos para eleger presidente quem elege presidente é o povo do Brasil só o povo elege presidente não se pode eleger um presidente que não passe efetivamente pelos nossos destinos pelo nosso suor e pelos nossos compromissos nós precisamos cada um de nós darmos as mãos colocar para o Brasil inteiro que não se faz democracia ou desenvolvimento quebrando as regras do jogo e ao mesmo tempo dizer claramente que quem foi eleito para governar mais quatro anos como é o caso da presidenta Dilma tem que governar quatro anos este é um este é o momento chave do nosso país e é muito sério o que está acontecendo não se trata apenas de trocar um presidente se trata de querer mexer num projeto que trouxe dignidade para cada um de nós que trouxe coragem para o povo nordestino que olhou para o Brasil como um todo mas que soube distribuir as riquezas desse país quantos e o Dom Jaime aqui também falou quantas vezes a gente assistia e os mais idosos aqui sabem mais do que eu a gente assistia as feiras sendo invadidas porque não se tinha uma política pública de proteção social hoje as coisas mudaram e é esse o grande alvo que os setores elitistas que governaram tantos e tantos anos e que não tem voto para poder voltar ao poder e querem hoje voltar na base de um golpe estabelecido dentro desse país meus queridos amigos e amigas eu sei que esse é o momento de celebração mas a nossa celebração a celebração do povo a celebração do povo nordestino sempre é feito na base da resistência e da luta e é na resistência e na luta que nós vamos defender a democracia mais do que nunca e dizer ao congresso e dizer ao senado que não se quebra a democracia que respeite o povo que respeite quem foi eleito para que esses benefícios não possam em hipótese nenhuma parar nós precisamos da água e nós não podemos correr o risco das grandes obras ficarem paradas porque agora aqueles que querem derrubar a visão é outra chega de atraso vamos defender a democracia e vamos defender as conquistas do nordeste como a transposição do São Francisco muito obrigado um forte abraço cadê a animação dessa gente maravilhosa quem está feliz faz barulho aí e é com essa vibração que nós vamos ouvir agora o governador do estado do Ceará Camilo Santana Boa tarde boa tarde boa tarde gente eu queria minha palavra queria inicialmente saudar a nossa querida presidente da república Dilma Rousseff e pedir uma energia com muita energia uma grande salva de palmas com muita energia não só pra ela muita força queria saudar aqui toda a equipe não vai ter golpe não vai ter golpe queria saudar aqui toda a equipe do ministério da integração e todos os trabalhadores daqui da obra da transposição do São Francisco que no dia a dia constrói esse sonho pra todos nós nordestinos saudar aqui os deputados federais aqui presentes toda a bancada secretários e de forma muito carinhosa saudar meu colega Ricardo Coutinho governador da Paraíba e saudar também todos os agricultores agricultoras aqui presentes nesse ato presidente eu queria apenas em poucas palavras primeiro dizer que é inacreditável quando a gente vem visitar essa obra da transposição eu até estava dizendo pra presidente que só só acredita numa obra do tamanho dessa obra quem vê a obra você olha para uma estação de bombeamento como essa que é mais alta do que muitos edifícios em qualquer cidade desse país essa aqui é a realização de um sonho de muitos séculos desse país e que precisou com muita coragem de um nordestino pra iniciar essa obra que foi o ex-presidente Lula da Silva que com muita determinação essa nossa primeira mulher presidente da história desse país deu início a essa obra e olha lá no Ceará presidenta tem muita gente dizendo que essa obra não existe que essa obra é uma fantasia e eu todo dia convido eles pra ir visitar a obra porque ela já está com quase 90% da obra concluída a água já chegou ao Pernambuco só tem mais uma estação elevatória agora em Salgueiro de 90 metros de altura em agosto a água deverá chegar ao estado do Ceará e só nós nordestinos paraibanos pernambucanos cearenses do Rio Grande do Norte sabemos o que representa a água água é vida água dá direito às pessoas produzirem o seu feijão o seu milho a sua mandioca só nós nordestinos sabendo o que significa a maior obra da história do nordeste que é a transposição do São Francisco por isso a minha palavra aqui presidente em nome dos cearenses em nome dos pernambucanos em nome dos paraibanos de todo o nordeste agradecer a senhora nós seremos eternamente gratos a senhora por essa grande obra e dizer que não é só a transposição não é só a transnordestina vocês sabem qual é a maior obra da presidenta Dilma é acolher as pessoas é olhar para os mais pobres é dar direito a filhos do trabalhador e para a universidade é dar direito as pessoas sonharem ter uma moradia digna é ter água numa cisterna é ver cinco anos de seca a presidenta Dilma e não precisar ninguém pedir esmola nas cidades nas grandes cidades do nordeste por conta das políticas públicas que a senhora e o presidente Lula criou no nordeste brasileiro do Bolsa Família do Garantia Safra do Minha Casa Minha Vida portanto a minha palavra de encerramento presidente é dizer que esse é o momento de muita reflexão de todos nós brasileiros porque nós lutamos muito pessoas morreram foram torturadas em defender a democracia nesse país em defender o direito de escolher os seus representantes através do voto popular através do voto direto e nós não podemos aceitar tirar o mandato democrático da presidenta Dilma da forma que está acontecendo nesse momento nesse país saiba presidenta que nós do nordeste iremos resistir e queremos dizer eu particularmente que a cada dia que conheço mais a senhora a minha admiração aumenta pela sua determinação pela sua coragem uma pessoa destemida que não tem medo e nós vamos lutar junto com a senhora pela democracia nesse país viva a presidenta Dilma vamos passar energia positiva para a nossa presidenta Dilma levanta a mão chacoalha faz barulho faz barulho muito barulho muito barulho e é com essa vibração que nós vamos ouvir a presidenta Dilma Rousseff olha depois de eu te amo eu fico muito feliz e digo pra vocês eu te amo eu queria começar dando um boa tarde aqui o pessoal cumprimentando o pessoal que está lá no sol aqui ó o pessoal que está ali embaixo e o pessoal que está lá e aqui o pessoal aqui mais perto um abraço um abraço a todos vocês e um coração muito grande para cada um e cada uma eu agradeço as palavras as palavras dos nossos dois governadores aqui do nordeste gente é o governador da Paraíba e o Ricardo Coutinho e o governador do Ceará nosso querido companheiro Camilo e eu queria também falar dos nossos dos nossos deputados federais e eu queria pedir uma salva de palmas para eles os deputados federais aqui todos votaram contra o impeachment o José Guimarães líder do governo o nosso Adalberto Cavalcante que falou aqui para vocês o Arnon Bezerra a Luciana Santos e o Silvio Costa queria cumprimentar o Maurício Muniz e o José Lio Moura os ministros que vem comigo aqui o Maurício da Secretaria de Portos e do PAC e o José Lio aqui da Integração eu quero dar uma palavra uma saudação um abraço ao nosso querido Acebispo de Natal Dom Jaime Vieira Rocha queria cumprimentar os prefeitos o Marcones de Sá e o Laerte Freires de Sá cumprimentar aqui os presidentes das câmaras municipais de Cabrobol Zezito Salud de Terra Nova Pedro Calu e de Salgueiro Pedro Compadre agora gente eu quero dar um abraço um abraço nos representantes aqui da sociedade civil o Neguinho Truca liderança indígena Truca o Valdemir Bringuel representante das vilas produtivas rurais o Valdeci aliás a Valdeci Maria Oliveira do Quilombo Conceição das Criolas a Joana Angélica do Quilombo Jatobá 2 o Zé Francisco Rodrigues do assentamento Baixa Grande o Carlos Veras presidente da CUT estadual de Pernambuco e o Roni Moura diretor de relações institucionais da empresa que está fazendo a obra Mendes Júnior cumprimentar os jornalistas os fotógrafos e os cinegrafistas ô gente é o momento sem dúvida de muita alegria quando a gente chega aqui e olha essa obra é eu acho a quarta ou quinta vez que eu venho aqui acompanhando trecho a trecho cada passagem e a gente se encanta olhando a água passar nós sabemos que essa é uma obra uma obra que há muito tempo há muito tempo que ela é uma obra proposta para o Brasil desde a época de Dom Pedro II lá se vão mais de 150 anos eu acredito então a pergunta é por que é que essa obra só agora com o governo do Lula e no meu governo que se decidiu fazer essa obra por que? por um motivo simples porque um governo é feito de escolha como a administração da casa da gente você escolhe com o dinheiro que você tem o que você vai fazer nós também nós escolhemos fazer a integração do São Francisco e por que? que é de amor de Amo de Amo e por que? que é de amor de Amo e por que? nós escolhemos? Por que nós escolhemos? Primeiro, porque nós fomos eleitos com o voto de vocês. Depois, porque nós temos compromisso com o povo desse país. E não só com o povo do país, não. Nós sabemos que ao longo da história desse país, não só o povo não teve voz nem vez, mas também, aliás, com algumas grandes exceções. Em alguns períodos da nossa história, o povo teve voz e vez. Mas o que eu quero dizer, não foi só por isso, foi também porque nós sabemos. O Lula, porque saiu aqui do Nordeste num caminhão como retirante. Sabia, sabia o que não era ter água. Não ter água é não ter vida. Não ter água é não conseguir viver. Por quê? Porque você não consegue plantar e produzir. Porque você não consegue dar educação para os seus filhos. Você não dá saúde adequada. Então, olhar para esse lugar, que é o Nordeste do Brasil, para o Ceará, para Pernambuco, para Paraíba, enfim, para todos os estados. É olhar nos olhos do povo desse país. É olhar no coração do povo desse país. Aqui mora uma parte muito importante do Brasil. Essa parte trabalhadora que tinha de sair daqui e construir esse país lá no Sudeste, lá em São Paulo. Esse povo, esse povo, esse povo, que deu ao país suas grandes lideranças, como é o caso do doutor Arraes. Esse povo, ele é absolutamente importante para que o Brasil cresça. Então, trazer água para o Nordeste era uma das exigências. Trazer água para que aqui a gente pudesse ter condições dignas de vida para a população é algo fundamental. Eu imagino, e quero dizer para vocês, se tiver uma coisa que eu vou ficar muito triste na minha vida, é não ver aqui o dia que a Dona Maria ou o Seu João abrir a torneira e a água escorrer e eu não estar aqui para comemorar com vocês. Quero dizer que meu coração vai ficar partido, vai ficar partido porque é uma grande injustiça. Nós lutamos para fazer essa obra, nós fizemos os projetos. Nunca no Brasil tinham feito uma obra desse tamanho. Nós tivemos de aprender fazendo. Essa obra, ela foi feita com esforço dos trabalhadores e das trabalhadoras. Foi feito com esforço dos nossos engenheiros. Foi feito também com a participação dos nossos governadores, que ajudaram e deram respaldo. Essa é uma obra que muita gente segurou no braço. E se ela hoje está nesse ponto em que está, é porque todos nós tivemos um imenso empenho, um grande trabalho e uma dedicação imensa para que ela se realizasse. E eu quero, então, falar para vocês algumas coisas. Vejam só, eu fui eleita por 54 milhões de votos. A maioria deles, e isso inclusive foi objeto de alguns preconceitos, a maioria deles eu conquistei aqui no Nordeste. Muitos quiseram, como sempre fazem, dividir as coisas. Tive votos lá no Sul, no Sudeste, mas o povo do Nordeste, proporcionalmente, foi quem votou mais em mim. Eu nunca esqueci isso e nunca vou esquecer. Mas aí eu fui para a eleição. Na minha eleição, eu me comprometi com várias coisas. Ninguém votou em mim pelos meus belos olhos, apesar de eles serem muito belos. Mas não foi por isso que votaram em mim. Votaram em mim porque eu tinha compromissos. Por que o povo votou em mim? Votou em mim porque eu tinha um programa. E nesse programa estava lá escrito. O Bolsa Família é muito importante. O Minha Casa Minha Vida é o programa que garante dignidade, lar para as pessoas. Lar, que é a coisa, a palavra mais bonita, lar. Porque é no lar que você cria a sua família, cria seus filhos, recebe seus amigos. No meu programa, estava lá também a integração do São Francisco. A água para todos. A água para todos. A água das cisternas que nós espalhamos pelo semiárido. Mas a água dessa solução fantástica, que é a interligação das bacias, levando água para locais que não tinham água. Esse programa me elegeu. Pois bem, agora, pessoas que não acham que a prioridade são os gastos sociais do governo. Pessoas que acham que o negócio é focar, focar nas políticas sociais. Sabem o que é focar nas políticas sociais? Saiu nos jornais o que é focar nas políticas sociais. É o seguinte, acham que é um desperdício, um gasto desnecessário o Bolsa Família para a quantidade de famílias que nós colocamos o Bolsa Família para elas. Acham que só 5% dos mais pobres, só 5% da população brasileira deve ter acesso ao Bolsa Família. Quanto que é 5% da população brasileira? É 10 milhões de pessoas. Quantas pessoas hoje recebe o Bolsa Família? 47 milhões de pessoas. Então, qual é a conta do foco? A conta do foco é o seguinte, só damos para 10 milhões, os outros 36 que se virem. E é isso que eu não concordo, porque nós, eu e a minha chapa, fomos eleitos para garantir o Bolsa Família para os 47 milhões. O voto que vocês me deram foi para isso. O voto que vocês me deram foi para garantir as políticas sociais. Então, veja bem, aí resolvem, resolvem que essa crise tem de ser enfrentada reduzindo os programas sociais, reduzindo, às vezes eles mudam a palavra para rever, às vezes a palavra é revisitar, em outras vezes é focar, mas é isso que está em curso. Bom, então vamos aqui pensar com nós todos juntos. Primeiro, eles dizem o impeachment é legal porque está previsto na Constituição. Está bom, o impeachment está previsto na Constituição. O que eles não fazem? É que não falam. É que o artigo 85 é claro. Para ter impeachment tem de ter crime. Ora, eu não tenho conta no exterior. Eu não sou conhecida por receber dinheiro de corrupção. Não recebo propina. Então, o que eles fizeram? Inventaram uma coisa chamada pedalada fiscal. A tal da pedalada fiscal é feita hoje por governadores, prefeitos e também os presidentes que me antecederam. Por exemplo, eu sou acusada de seis decretos. O Fernando Henrique Cardoso fez 101 decretos. Do mesmo tipo dos meus seis, ele fez 30. Então, é o seguinte, resolveram, resolveram que... O que que resolveram? Que o impeachment é uma forma disfarçada, é de eleição indireta. Eleição indireta. Por que eleição indireta e não eleição direta? Porque se forem para a eleição direta, o povo não vota neles. É por isso. Por uma coisa muito simples. Como é que é que vocês acham que alguém vai votar em quem quer reduzir direitos? Por que que alguém desse país, desse povo, esclarecido, vai votar na perda de direitos que é o que eles querem nos impor? Então, eu digo para vocês, não há legitimidade, porque esse é um golpe que não é só contra a democracia, não. É contra os programas sociais, os compromissos que ao longo de todos esses 13 anos, desde o governo Lula, nós assumimos com a população brasileira. Pela primeira vez foi falado aqui, diante da seca, diante da coisa que era um verdadeiro martírio para a população do semiárido nordestino. Pela primeira vez, não há saque, não há violência em feiras, porque as pessoas estão passando fome e têm de alimentar seus filhos e para elas não resta nenhuma alternativa a não ser a violência. Sabe por quê? Porque nós fizemos programas sociais e esses programas sociais não eram só, não eram só para acabar com a miséria, é muito mais que isso, é para dar dignidade ao povo desse país. Pela primeira vez, nós escutamos, o filho do pedreiro pode virar doutor, a filha da empregada doméstica pode estudar. Outro dia, lá no palácio, nós estávamos fazendo uma comemoração e ao mesmo tempo uma prestação de contas sobre o ensino superior. E uma moça foi lá dar seu testemunho, ela é médica e a mãe dela era empregada doméstica e ela se formou em medicina. E ela acabou, ela acabou, concluiu a fala dela dizendo o seguinte, a casa grande surta quando a senzala vira médica. Essa frase dela é uma síntese do que acontece, é isso, a casa grande surta quando a senzala vira médica. E isso nós vimos em várias coisas, nós vimos no fato que pela primeira vez as pessoas puderam viajar de avião. Nós vimos pelo fato de termos feito Pronatec e milhões de pessoas, nove milhões e meio de pessoas, jovens trabalhadores e trabalhadoras. Porque nessa história as mulheres tiveram sua vez também, mais da metade do Pronatec é de mulher. E isso é algo muito importante. Eu me orgulho muito da lei de cotas nas universidades. A cor do Brasil apareceu nas escolas superiores. Nós somos um país de origem negra, de origem indígena e de origem europeia, asiática. E aí, se vocês olharem hoje na Universidade Pública Brasileira, as diferentes cores do Brasil estão lá retratadas. Eu quero dizer para vocês que um governo deve ser julgado sempre pelas escolhas que fez. Eu tenho imenso orgulho das escolhas que eu fiz. Aliás, eu tenho clareza que esse golpe, esse golpe tem um motivo. E o motivo é que o Brasil, nesses 13 anos, mudou, mudou. As pessoas ganharam autoestima e dignidade. E quero dizer para vocês, eles sempre quiseram que eu renunciasse. Sabe por que eles queriam que eu renunciasse? Por conta de uma coisa, só escuta. Sabe o tapete? Você levanta o tapete e esconde a sujeira debaixo do tapete. Se eu renunciar, eu vou para debaixo do tapete. E eu não vou para debaixo do tapete. Eu vou ficar aqui, brigando. Brigando, porque eu sou a prova da injustiça. Eles estão condenando nesse impeachment uma pessoa inocente. E não há nada mais grave do que condenar uma pessoa inocente. Todos nós sabemos disso. E aí, eu quero encerrar dizendo uma coisa para vocês. A nossa democracia é generosa. A nossa democracia não é uma democracia de fachada feita para alguns poucos. A nossa democracia é uma democracia generosa. Ela é a democracia do povo brasileiro. E quero dizer uma coisa. O lado certo da história é o nosso lado. O lado do povo desse país. Um grande abraço. Um beijo no coração. São as palavras da presidenta Dilma Rousseff. Presidenta, se a senhora nos permite, nós vamos registrar esse momento com uma selfie. Para registrar esse momento de muita alegria. Vamos fazer uma selfie agora, todo mundo. A presidenta Dilma, junto com os governadores. Agora a selfie fica bonita, quando todo mundo levanta as duas mãos. Faz muito barulho, muito barulho, muito barulho. Passando energia. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto